Estamos na semifinal, Caio Ribeiro penúltimo degrau em direção a taça. E a adrenalina de você estar tão pertinho pode fazer toda a diferença. Estamos no campo do Everton, o Goodison Park, um dos mais tradicionais da Inglaterra, foi inaugurado em 1892. E o Everton começou com o pé direito, Thiago, 4x2 pra cima do bolto. Esses dois tem muito talento com a bola, Caio. Esses dois jogam demais, Thiago, vão disputar pra ver quem manda no jogo. Vira agora a escalação da equipe anfitriã. E essa é a escalação dos jogadores visitantes. Vira agora a escalação dos jogadores. Certeza. Certeza. E essa caição do botão, a escalação do bus. E rola o melão, está valendo o jogo. E esse jogo promete. Paredes. Devolveu rapidinho. Recuou lá para o goleiro e a torcida não gostou, não. Diego Sacomã. Iniesta. E a bola muda de dono. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Ele vai recorrer a bola e o jogo é lateral. E o marcador já foi. Everton Costa. Passe cortado na hora exata. Já estava perto do gol. Passe lá para o outro lado do campo para virar o jogo. Everton Costa. Paredes. Paredes. Troca de passes para tentar envolver o adversário. Faltou capricho, perderam a bola. Everton Costa. Bem na roubada de bola. E aí E aí E aí E aí E aí O assistente está confirmando a saída da bola e o lateral. Iniesta. Diego Sacomã. Eles vão tocando muito bem a bola. Pareceu bem para fazer o corte ali no meio. Disputa pela bola no corpo. A bola se perde em lateral. Paredes. Passe errado. Entregou a bola de graça. Polêmica, Caio Ribeiro. O juiz deu falta e é perigosa. Eu não vi intenção, Thiagão, mas o toque de mão existiu sim. Ele foi no mínimo imprudente nesse lance. A barreira andou claramente e o juiz não fez nada. Eles andaram uns dois metros, Caio. O juiz percebeu. Vai dar cartão amarelo para ele. O equilíbrio esperado em uma semifinal apareceu no primeiro tempo, Caio. Tá tudo igual. Até porque os times se estudam demais até aqui, Thiagão. Quem tiver menos medo de arriscar depois do intervalo, tirando o volante, por exemplo, pode se dar bem. O que foi? O que foi? O que foi? Caio Ribeiro. O segundo tempo começou e eu estou vendo ainda muita gente bocejando na arquibancada que fase. E não é para menos, Thiago. Não tivemos jogo na primeira etapa. Entrada limpa e ele fica com a bola na defesa. Diego Sacomã. O desempenho dele até aqui poderia ter sido melhor, né? Está bem na média. Não jogou muito bem até agora não, Thiagão. Precisa aparecer mais para o jogo. A bola está indo de pé em pé, perto da área. Está difícil de achar espaço para finalizar. O técnico já conversa ali com alguém. O time visitante vai mexer. Everton Costa. Paredes. A bola está indo de pé, perto da área. Foi bem para recuperar a bola. Absolutamente nenhum problema para o goleiro. Maravilha de interceptação no meio. Mandou para a área. Everton Costa. Paredes. E o juizão pegou o toque de mão ali, Caio. Bateu mesmo, mas eu não vi intenção. O treinador vai mexer o time. O... Bateu mesmo. Vamos lá. Coincade! Partinha! A barreira se adianta e o juiz não faz nada. A barreira está avançando, Caio. Vem amarelo por aí. Ninguém mandou ficar avançando, né, Tiagão? Que roubada de bola, hein? Próxima bola fora, teremos substituição no time visitante. Mandou para o gol. Jogo empatado, apesar de toda essa pressão. Oh, Curasô e Guilda, bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E finalmente o placar foi inaugurado, Caio. E o jogo só pode melhorar, Thiago. Até agora o que a gente viu foi um show de passes errados. Faltam oito minutos. O jogo está acabando. Próxima bola fora vai mexer no time o técnico da casa. 40 do segundo tempo está acabando. É o momento para empatar o jogo ou para segurar esse resultado com todas as forças. Solta a bola, meu querido. Não prende, não. É isso aí, ó. Paciente. O juizão pegou a falta ali. Ele decidiu mexer no time. Ele decidiu mexer no time. Era um lance difícil, hein? Sorte que ele estava atento. O goleiro está liberado para subir para o ataque. Pode ser a última chance de empatar. Pode ser a última chance de empatar. E ele tira a bola de lá. O goleiro já ficou. O professor deu falta. Vem cartão ou só aquela bronquinha? O goleiro já ficou. E ele tira a bola de lá. Ele também tinha a bola de lá. Próximo dia. A barreira andou claramente, o juiz não fez nada. A barreira tentou se mexer e o juizão não deixou, tá certo ele? Iniesta! E a bola vai pra fora. Ele ainda tentou se esticar, Thiago, fez o que pôde. Um jogo digno de uma semifinal, hein, Caio? Pela luta em campo, sem dúvida. O time vencedor vai com moral pra decisão. Caio, o que você achou do desempenho dele hoje? Foi bom, né? Foi pro gol! Olha lá, e a caixa! Gol! 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 elo! Gol! ! Tchau, tchau.